Chegou a hora de dar um passo importante na sua vida. Sair da casa dos pais e conquistar a sua independência. Mas pra deixar o seu novo lar com a sua cara e do jeitinho que você sempre sonhou, nem sempre é fácil, né? Com a Esfera, você realiza esse sonho com praticidade e vantagens únicas. Quer saber como? Vem com a gente! Fazendo as compras em nossas lojas parceiras, você equipa o seu novo lar do zero e ainda acumula pontos que podem ser usados para resgatar outros produtos, como eletrodomésticos, móveis, itens de decoração e muito mais. E para terminar ainda mais os seus pontos e aproveitar mais benefícios, você pode assinar um dos planos do Clube Esfera. Com ele, você ganha pontos mensais que não expiram. Tem desconto na compra de pontos para completar aquele resgate que está planejando e no resgate de produtos, além de acesso a ofertas exclusivas e condições especiais em campanhas. Tudo isso com seis opções de planos diferentes para escolher o que melhor cabe no seu bolso e nas suas necessidades. Mas não para por aí. Você também pode usar a opção Pontos Mais Dinheiro. Isso significa que, mesmo se não tiver pontos suficientes para resgatar o que deseja, pode completar com dinheiro e garantir o seu cantinho ainda mais rápido e de forma fácil. Assim, fica muito mais simples transformar sua nova casa em um verdadeiro lar. E aí, bora dar o primeiro passo com a Esfera e começar a escrever uma nova história para a sua vida? Acesse esfera.com.vc e saiba mais! E aí, tchau! E aí, tchau!